Fala galera do grupo Profissionais de Valor, aqui é o Tadeu Fernandes, e nesse áudio eu vou te passar três estratégias para você parar de procrastinar, para você lidar melhor com a sua preguiça. Primeira coisa, todo ser humano na Terra tem preguiça de fazer alguma coisa, procrastina em determinada atividade. Então, tira a responsabilidade que talvez você esteja se colocando de ser nota 10 em tudo, porque às vezes você se compara com os vida épicas da internet, que são melhores em tudo que fazem, e aí a comparação fica muito difícil, e você por mais que esteja colhendo bons resultados, você se julga, você se condena, você se culpa e você se sente mal. Então, primeiro, nós somos imperfeitos, e é natural que você sinta uma preguiça de lavar uma louça, é natural que você sinta preguiça de fazer um trabalho, é natural. Então, não se culpe tanto assim. Segundo, a primeira estratégia que você começa a utilizar, é uma estratégia muito simples, parece muito bobinha, mas ela funciona, que é você se auto-enganar. Você tem uma atividade para fazer? Uma louça para lavar? Vou falar da louça porque é um exemplo fácil. Você fala assim, cara, está muito grande, está uma pilha de louça aqui, mas eu não vou lavar tudo, eu vou só lavar os copos. Não, é verdade, eu só vou lavar os copos. E aí você pega um copo, aí você lava, você pega outro e lava. Na hora que você estiver terminando, ou terminado de lavar os copos, você vai pensar, cara, você quer saber, só vou lavar os pratos agora e depois eu paro. Aí eu deixo aqui. Aí você lava os pratos. Na hora que você estiver terminando, você fala, quer saber, agora eu só vou lavar. Isso vai acontecer no momento que você tiver que escrever um artigo, no momento que você tiver que gravar um vídeo, no momento que você tiver que fazer uma apresentação. Isso vai funcionar na grande maioria das atividades que você precisa fazer. Ah, eu tenho que fazer um trabalho acadêmico? Não, não, eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque é muito grande, mas eu só vou fazer a introdução. Vou fazer só o primeiro parágrafo. E aí você começa. Você começa. Não, agora eu vou fazer só o segundo. E aí você vai indo. Essa primeira estratégia está muito relacionada à segunda estratégia. E a segunda estratégia é você sempre, quando enxergar alguma coisa, você vai fragmentar ela em pequenos pedaços. Por quê? Porque o grande motivo de procrastinar é quando você enxerga aquilo de uma maneira muito grande e trabalhosa. E aí você te dá preguiça. Nossa, cara, não, vou ter que me vestir, colocar uma roupa, pegar o carro, ir lá na academia, fazer 40 minutos e você começa a fragmentar todas essas atividades na sua cabeça para que, sabendo exatamente quais são os próximos passos, você consiga realizar e se sentir vitorioso por ter realizado aquela primeira atividade. Então, no caso de um trabalho, por exemplo, não, você quer saber? Eu tenho uma monografia para fazer, um trabalho de 50 páginas, e eu tenho dois meses agora, coisa que já seria meio urgente, eu tenho dois meses para realizar. Você começa a fragmentar tudo isso nos dias que você tem. Assim como um livro, vamos dar um exemplo de um livro. Se é um livro de 100 páginas para você ver, você pode escolher 5 dias para você ler 20 páginas por dia. Não, é o seguinte, cara, não vou ler o livro inteiro. Eu vou ler 20 páginas por dia durante 5 dias. Ou 10 páginas durante 10 dias. Você fragmenta a sua atividade. E isso é uma das estratégias mais utilizadas quando se trata de procrastinação. Agora, a terceira estratégia que eu quero te dar é a principal. É a melhor. É a mais poderosa. Por quê? Porque você pode aprender todas as estratégias do mundo num treinamento de produtividade que, se você não encontrar sentido naquilo, você vai continuar procrastinando a sua vida inteira. Imagina um empresário que tem uma vida corrida pra caramba, que tem que lidar com muitos problemas todos os dias, tem que liderar a equipe, tem que lidar com contabilidade, tem que, cara, matar um leão por dia e ele tem uma vontade de tocar piano. Ele não tem banda, ele não pensa, planeja tocar em alguma apresentação. E aí ele vai lá e se matricula na aula de piano. E aí, cara, a aula dele é 7 horas da noite. Ele trabalhou pra caramba, o dia inteiro gastou energia danada no trabalho, foco, determinação, e chega em casa cansado. Cara, muito geralmente, se esse cara não tiver um motivo forte pra ir lá na aula de piano, ele vai e fala assim, olha, hoje eu não tô muito bem, hoje eu tô muito cansado. Ele vai começar a faltar até chegar o ponto que ele fala, ó, tô perdendo dinheiro porque eu tô pagando, não tô indo. Aí ele para. Isso acontece em várias outras coisas. Por exemplo, a gente tá falando muito sobre gravar vídeos aqui pra divulgar o seu trabalho. Ah, entendeu? Mas eu tenho preguiça de gravar vídeo. Ah, eu acho que... Cara, se você não encontra sentido de gravar um vídeo, você não vai gravar nunca. Se você não entende a importância de fortalecer tua marca pessoal, tua marca profissional, se você não tem noção do quanto que um vídeo pode promover o seu trabalho, trazer resultados diferentes, você nunca vai gravar um vídeo. Você sempre vai encontrar um empecilho. Ah, e sabe o que é? Hoje não deu por causa disso, disso, daquilo. Assim como uma atividade física. Não adianta alguém te falar que você precisa fazer um treinamento, que você precisa fazer uma caminhada, que você precisa ir pra academia. porque aí você vai contrariado e aí um dia você dá conta, uma semana você dá conta, segunda semana também, terceira semana. Cara, até que você começa a perder sentido, você começa a faltar. Você não vai. Então, a partir do momento que você entende o propósito e você assume esse propósito pra você, pô, por que eu faço atividade física? Porque altera todo o meu metabolismo. Atividade física muda o meu humor. Eu me sinto mais confiante. E é de fato isso. Quando você não experimenta esse resultado, você... Não adianta alguém te falar, você tem que experimentar esse resultado. Você tem que pegar a diferença de quando você faz atividade física e de quando você não faz. eu sinto nitidamente a diferença em mim. É por isso que, pô, acordo seis e meia da manhã, chego na academia, treino, hoje tá um nublado pra caramba, delícia ficar na cama, não tenho chefe, né, meus horários eu mesmo que organizo, poderia muito bem estar dormindo. Mas eu entendo o que há por trás. E quando você entende o que há por trás daquilo, você não precisa necessariamente ir pra academia. Se não der pra ir na academia porque, sei lá o quê, teu cartão venceu, você tá sem dinheiro pra pagar, você vai correr num parque, você vai correr na rua. Se você não dá conta de correr na rua porque teu tênis tá rasgado, você vai fazer uma atividade física dentro da tua casa, utilizando o peso do teu corpo, fazendo agachamento, fazendo flexão, fazendo abdominal. Ou seja, não é o objeto em si a academia, é o propósito. E isso é completamente forte. Então, você, na minha opinião, vai procrastinar em tudo que você não vê sentido. Se você tem alguma coisa pra fazer e você acha aquilo lá chato pra caramba, você não sabe qual é o benefício que ele causa na tua vida, na vida dos outros e tal, você vai procrastinar sempre, vai te dar preguiça sempre. Então, recapitulando, a primeira estratégia é comece se enganando. Não, não, eu vou só lavar os copos agora e depois eu paro, depois eu deixo a louça. Aí, conforme você for indo, você vai, não, agora eu só vou lavar o prato. Segunda estratégia, fragmente todas as tuas metas, fragmente a sua atividade. Sempre. Eu sempre faço isso, tá? E, terceiro, e o mais importante, o mais poderoso, encontre sentido naquilo que você quer fazer. Senão, meu, não há regra, Pomodoro, todas as regras de produtividade não vão adiantar. Tá? Pessoal, uma excelente semana pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse áudio. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.